Fala galera, esse vídeo aqui é para quem está com um problema no seu iPhone, que ele não está carregando. O que acontece? Quando isso acontece é porque a bateria está viciada, não é problema no cabo nem nada não. Muitas pessoas que tem esse tipo de problema, ou porque a bateria do celular já está viciada, o celular já é antigo, já é velho, não adianta ter que trocar a bateria do celular, levar uma assistência, levar uma autorizada da Apple e trocar, ou você compra um cabo novo. Como assim? Muitas pessoas acabam utilizando também cabos que são genéricos, que não são cabos próprios para os dispositivos Apple. Aqueles cabos mais baratinhos, um cabo de R$5, R$10 com aquela entrada de iPhone, só que não são cabos autorizados, são piratas, não são cabos autorizados pela Apple. Cabos que são autorizados pela Apple, que eu estou falando, os cabos originais, são os cabos, aqueles que são bem caros, são comprados diretamente na loja da Apple no site, ou você compra de uma loja autorizada da Apple, ou são aqueles cabos que têm um símbolozinho escrito assim, Made For, aí está lá os desenhos, os ícones do iPhone, do iPad, dispositivos Apple. Entendeu? Aí está lá. Quando você vê uma caixinha de um cabo e tiver na embalagem um símbolo escrito Made For, tiver esses ícones de iPhone, iPad, é um cabo autorizado, original, que funciona, que não vai dar problema. Mas se você usar cabos genéricos, como eu acabei usando, acabei lidando com isso da pior forma, depois de um tempo, às vezes vai dar... Esse dispositivo não é compatível, quando você for tentar carregar, né? Vai aparecer lá no iPhone. Ah, esse dispositivo é incompatível. Ah, esse celular... Talvez esse dispositivo não seja útil. Um negócio assim, vai aparecer umas mensagens assim, que vai bem que impedir ou bloquear de carregar o celular. Depois de um tempo, parece que o iPhone faz uma leitura desse carregador e bloqueia completamente. Aí ele fica nesse estado aqui, ó. Entendeu? Parece que a bateria não aceita a carga dele, sabe? Mas ele também não fica no zero. Eu não entendo isso, cara, entendeu? É isso. Aí, por exemplo, eu penso assim, não, o problema deve ser esse cabo. Não, não é esse cabo. Se eu comprar outro cabo genérico como esse, vai carregar normal. Mas depois de um tempo vai dar esse problema de novo. Porque parece que o celular vai fazer uma leitura desse cabo e vai impedir, vai perceber que um cabo é um cabo genérico. Esse problema só se resolve comprando o original, gastando 100 reais e comprando o original, né? Ou trocando a bateria do celular. É isso, é simples. A solução do problema é tirar o dinheiro do bolso. Mas outra coisa que eu vi também uma menina falando, desesperadamente, quem tiver com esse problema desesperadamente, não pode comprar um cabo agora. Uma dica que ela colocou no vídeo é você pegar, tirar essa capinha aqui, né? Você esquentar a bateria, que acho que fica nessa parte bem aqui. Você esquenta a bateria dele um pouquinho. Eu tentei esquentar com palito de fósforo. E funcionou. Só que eu não dá pra ficar fazendo isso toda hora, entendeu? É só uma emergência mesmo. Se precisar e tal, usar o celular e tal. Mas infelizmente não vai durar muito tempo. Você vai ter que comprar um carregador novo, que seja original, ou trocar a bateria do celular. É o jeito. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico por aqui. Valeu e até a próxima.